Fala aí meus queridos, começando mais um episódio de A Vida de Cid Nelsinho E como vocês bem lembram, a gente tinha entrado pro Bop, cara E agora a gente é do Bop, essa viatura é macia, tu tá de sapo Seguinte, família, esse aqui é o Vieira que vai tá fazendo a PTR com a gente hoje Que diz ele que é o melhor peão do Bop Ah, com certeza, pode que eu sou, né? Então... Olha, anda assim que eu tô fazendo, ó, ó, ó Olha eu morri meu leixo, já vai, já vai, já vai Que isso? Já vai assim, já vai assim, vai Encosta, 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 encosta Na moral, na moral Ih, quer dar fuga? Quer dar fuga mesmo? Quer dar fuga? Não vai dar fuga Não vai Não vai dar fuga O carro tá todo cagado Encosta, irmão Encosta, encosta Encosta aí, ó, encosta essa banheira, encosta Ixi, o que foi isso? Ih Foi, foi cemitério? Cemitério, trocação de cemitério aí Ih, vambora Vai, já entra, já entra, já entra Calma, calma, calma Nossa, não fechou a porta, calma Fecha aí, fecha aí Como é que fecha a porta mesmo? Suas magias Ah, tá Puxa Segura ali na maçaneta e puxa pra cá Eu não vi isso Opa, já vai briguinho Ai, socorro Óbvio Já encosta Já encosta, já encosta Nossa, olha essa VTR Tá uma maravilha Já encosta, já encosta Encosta, encosta, encosta Na moral, encosta Encosta na moralzinha Encosta, encosta Eu não tenho nada Na moralzinha, encosta, encosta Não tem nem a habilitação Ele falou Não tenho nada Ih, que é da fuga Tá querendo Nossa, ficou maluco Olha Acosta, irmão Acosta Eu vi nem enchei, né, bebê Ai Eita Tem uma batida ali Os caras explodiram a viatura, velho Na moral Que isso Gente, o que foi isso, gente? Só que é isso, só que é Chega neles e fala Eita porra do caralho Chega neles e fala Eita porra Que foi isso? Caralho Eu tenho que ver um bala Tiro, muito tiro, muito tiro Muito tiro, muito tiro Muito tiro, muito tiro Ai, fui baleado, fui baleado Fui baleado Levei uma bala Levei um tiro, levei um tiro Levei um tiro, tô baleado Tô correndo na casa do vagabundo Tô baleado, tô baleado Ai, minha perna Tô correndo na casa do vagabundo Minha perna tá baleada Ai, 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 ai Cai, cai no chão, me ajuda aqui Me ajuda aqui, eu caí no chão Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui, meu, eu caí no chão Tô caído aqui, no chão Ai Ai, tô caído Ai, ai, me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu perna Deixa eu ver se eu consigo acelerar Ai, eu consigo demais Ai, bate Dei Claro, claro Pera aí, Viera Fica quieto, Viera Calma aí Não, não, ó Calma aí, Viera Fica quieto Cala a boca Gostou do presente aí? Gostou do presente? Oi Ai, 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 ai Isso aí mesmo Curtiu, curtiu Ai, ai, ai Isso aqui O que é que é isso? Ai, ai, porra Ai, ai Não, não, não Cala a boca Cala a boca Cala a boca Calma, não, não, nada Calma, calma Calma, calma, calma Muita calma nessa hora Calma, outra política Ai, ai Não, não posso dar arma pros senhores Eu sou da, 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 do BOP Não, posso, posso pedir uma coisa melhor Então, eu quero um emprego Emprego? Ah, tá, beleza Pera aí, então Claro, claro Vem aqui, vem aqui Só subir lá, o senhor consegue um emprego lá Bom e, e é isso Beleza Valeu Um beijo na boca Calma, quer te dar um beijo Mano, quer dar beijo Não, velho Só, ó Cuidado, hein Tem que ter carteira de motorista Aí pra não ser preso Valeu 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 Até mais Como é que é? Brincadeira Como é que é? Ah, tá Depois nosso encontro Só que vai ser do outro lado Como dá? Sei não, hein Sei não, hein Normalmente os peões do BOP é bravo, hein Brincadeira Brincadeira Principalmente eu Valeu, valeu Valeu Ó, mecânico Para, mecânico Para Arruma aqui, ó Ah, mas é claro Vamos fazer um torque solo Torque solo não Torque solo não Torque solo Ai, ai Ai, uu Que isso Arrumou já? Já Ei, ei, ei Sai da cidade Quer ver? Eu vou te mostrar o negócio Ai, ai Ai, ai Nada Desce, Jancinho Desce aí Desce aí Desce aí Os caras me assaltaram aqui Desce aí Oxi Desce aí Desce aí Os caras me assaltaram aqui Ó, seguinte Vou explicar pra tu Ó Ó Eles falam o seguinte Ou você Ou você Me dasse o dinheiro Não Ou a gente vai matar você Ou você dá o cu pra ele Não, cu a vida É Não, se você dá o cu A gente não é um Desartigo pra você Não, mas foi bem ali Naquela esquina ali, ó Naquela esquina ali, ó Ah, tá Foi ali? É, foi ali, ó E tu levantou a mão assim? Levantou a mão? Foi, não vai ter Não, mas aí Claro que eu escolhi Escolhi a vida, né Não escolhi a... Ah, tá, entendi Eu não Não, eu não queria nem Desartigo não, pô Mas foi bem ali Daquele canto ali, ó Bem ali, ó Ah, tá, entendi Esse cara me assaltado, entendeu? Aí eu vou ter a gente Fazer o que é atrás deles agora Cê viu um bagulho Meio igual a esse aqui? Ah, sim, sim, sim Parecido Só que branco Olha os caras ali, ó Já peguei um, hein Já peguei um, hein Tá no beco, tá no beco, tá no beco Tá correndo que nem um leão Tá correndo que nem um leão E o bicho é caçador, viu Ele tá correndo, tá correndo Ah, meu Deus do céu Tá no chamado Tá no chamado Tá no chamado Sorte nossa que ele foi chamado Matei, 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 matei Ele correu pro seu, eu quase matei ele É, matei os dois, hein Ele correu pro seu, mano Nossa, era pra ele tomar um tiro na cabeça Que nada, que nada Vamos voltar ali pra viatura Então é isso, meus queridos Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou, já deixa seu like E se inscreve no canal Se você não for inscrito, beleza? Ah, e ativa o sininho das notificações Pra ficar por dentro de tudo Que acontece aqui no canal E me segue nas minhas redes sociais Tá aqui embaixo na descrição E o canal tá com uma vaca online Se você quiser estar ajudando Seu um real já ajuda muito, beleza? É isso, meus queridos Valeu, falou, até a próxima Fui! Fui!